Mas nem sempre tem que escavar. Num lugar como esse, por exemplo, em que as coisas estão do chão para cima, ou como se diz tecnicamente, na cota positiva, nós podemos fazer outros tipos de intervenção. Uma delas, por exemplo, é fotografias dos lugares, outra super importante, mapeamento dos lugares, onde eles estão, como estão, qual estado de conservação. E aí sim se utilizam livros, informações, se cruzam essas informações e nós podemos entender melhor esses sítios arqueológicos. Os mapas são muito importantes para a arqueologia, porque eles nos ensinam melhor como a gente pode compreender o espaço e a relação das pessoas que viveram naquele lugar com aquele espaço. Nesse aspecto, a arqueologia se aproxima bastante de uma ciência, que é a geografia. Algumas metodologias que podem ser abordadas, além de fotos e desenhos, são o que chamamos de croquis. São desenhos feitos à mão. Nos croquis, nós observamos melhores detalhes das estruturas, coisa que nem sempre é possível observar nas fotografias. Esses croquis e desenhos e toda essa metodologia para o que está na cota positiva pode ser usado na arqueologia histórica, em construções arquitetônicas, mas também na arqueologia pré-histórica. Quando nós temos montes de conchos, por exemplo, que são acima do chão, ou quando nós temos monumentos parecidos com Stonehenge, ou quando nós temos aquelas famosas linhas de Nazca. Falando nas linhas de Nazca, uma outra metodologia ainda pode ser usada, que são as fotos aéreas feitas por meio dos helicópteros, que dão uma outra informação para nós arqueólogos e arqueólogas. Então, vamos lá.